Olá pessoal, quer aprender a fazer esse lindo maravilhoso sabonete Dove com apenas um sabonete? Um sabonete hidratante, espumante, que rende muito. Vocês não podem deixar de conferir esse lindo maravilhoso sabonete líquido. Então venha comigo para o passo a passo. Olá pessoal, passando aqui hoje, vai estar trazendo mais uma receitinha para vocês. Como diz o canal, dica de economia. Vocês estão chegando pela primeira vez aqui, a Lúcia Baldo. Estou sempre aqui com dica de economia para vocês. Então vocês estão chegando, caiu de paraquedas aí no meu canal. Já se inscreva aí no canal, tá? Deixa o joinha, ativa o sininho para mais notificação e não esquece de me seguir no Instagram. Então aqui gente, nós vamos fazer um sabonete líquido Dove. Mega maravilhoso esse sabonete líquido, muito, muito bom, muito econômico. Aqui eu vou estar precisando, já tem um sabonete raladinho, é esse sabonete aqui Dove, ó, tá? Esse aqui. Vou estar usando aqui o condicionador e o shampoo. Ai, Lúcia, mas eu não tenho shampoo nem condicionador Dove em casa. Pode estar usando outro shampoo, outro condicionador, tá? Ou outro creme também, você pode estar usando. Se não tiver nenhum shampoo, pode estar usando sabonete líquido também, tá? É mais mesmo para estar ajudando a espumar. E eu tenho ali no meu fogo, 500ml de água fervendo. Eu vou estar indo lá pegar e volta. Aqui eu vou estar colocando, ó, minha água quente, ó. Os 500ml, tá? Vocês vão colocando e vai mexendo. Para estar dissolvendo. Gente, esse sabonete é muito, muito cheiroso. Muito bom. E ele sobe bem rápido, gente. Não demora para estar solvendo. Bem rápido mesmo. Esse aqui eu deixei só para mostrar para vocês, tá? Então, porque eu já tinha aralado aqui para ganhar tempo. Para esse vídeo não ficar muito prolongado. Gente, se vocês quiserem que eu trago alguma multiplicação de sabonete, ou algum outro sabonete líquido usando outras marcas de sabonete, entra aí e comenta, tá? Que eu vou estar trazendo aí para vocês no canal. Então, aqui, ó. Eu vou estar mexendo aqui até ele dissolver. Gente, então aqui dissolveu, ó. Totalmente o sabonete. A vasilha aqui, ó. Não dá para vocês ver direito. Eu vou passar para essa vasilha aqui, ó. Então, dissolveu. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pegar o meu sabonete, o meu shampoo aqui, tá? Vou estar colocando aqui, ó. Uma colher, tá? Uma colher do shampoo. E vou colocar... Uma colher de creme, ó. Tá? O creme aí vai ajudar a hidratar mais aí o nosso sabonete, tá? E ficar mais cremoso. Apesar que esse sabonete aqui já é bastante cremoso, né? Gente, olha aqui que maravilha. Vou pegar uma vasilhinha que eu estou mostrando para vocês. Só que como ainda está quente, ele vai engrossar, tá? Então, eu vou deixar esfriar para ver a quantidade de água fria que vai ser preciso colocar. Tá? Eu vou pegar uma vasilha aqui para mostrar para vocês que você está mostrando aqui a consistência, tá? Que ele ficou. Gente, olha aqui que lindeza. Olha. Ó. Tá? Só que como eu falei, ele está quente. A gente vai ter que colocar mais um pouquinho de água. Tá? Ele vai render mais ainda. Tá? Então, eu vou estar esperando ele esfriar. Assim que ele esfriar. Vamos esfriar adinha. Eu volto com vocês. Não, gente. Acesse o vídeo por completo, tá? Não faça diferente. Igual aqui. Vocês têm que esperar. Não adianta vocês colocar água fria aqui. Porque você não sabe a consistência que ele vai ficar. Não sabe a quantidade de água que vai pedir. Então, tem que esperar esfriar para ver a consistência dele. Para depois ver a quantidade de água que ele vai pedir. Tá? Então, assim que esfriar, eu volto aí com vocês. Tudo bem? Gente, voltando aqui o nosso sabonete. Ó. Já esfriou. Gente, não vou acrescentar mais água. Se vocês quiserem acrescentar mais um pouquinho. Tá? Vocês podem estar acrescentando. Mas, para mim, está ótimo. Não precisa. Gente, ó. Não separou. Tá? Ficou muito, muito bom. Um cheiro muito suave mesmo. Não perdeu a qualidade, viu, gente? Não perdeu a qualidade. E eu vou estar colocando nesse vidrinho aqui, ó. Tá? Eu tenho esse vidro aqui. Eu vou estar colocando aqui dentro. Tá bom? Gente, então, terminando o vidro, tá? Eu enchi aqui, ó. Meu vidro. Ainda sobrou um pouquinho. Vou estar arrumando outro vidro para estar colocando. Tá? Então, vamos para o teste da espuma. Gente, então, eu vou para o meu teste de espuma aqui, ó. Tá, ó. Ó, gente. Como ficou cremoso, ó. Tá? Gente, ó isso aqui. Que mega maravilhoso. Ó. Como espuma. Não perdeu a qualidade, gente. O cheiro ficou mesmo. Muito, muito bom. Recomendo vocês fazerem. Vocês podem estar fazendo, gente. Até para vender, tá? Não somente para o uso de vocês. Mas também para vender. Então, se vocês gostou aí, gente. Vocês já chegou pela primeira vez no canal. Não esqueça de se inscrever no canal. Dá o joinha. Ativa o sininho para a minha notificação. E me siga lá no Instagram. Tudo bem? Então, um beijo, tá? Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até.